Festas e Eventos TV. Um oferecimento de Minds English School. Inglês de verdade começa aqui. O Centro de Saúde Vital oferece um trabalho diferenciado que cuida de você. Vamos conferir. Olá, hoje nós vamos falar de três itens importantes para a nossa autoestima e qualidade de vida. Saúde, bem-estar e beleza. Vamos saber como encontrá-los num só espaço, onde profissionais de primeiríssima qualidade fazem um trabalho diferenciado e personalizado. Vamos conhecer a Vital, Centro de Saúde. Vamos lá? A Vital segue uma nova tendência, muito difundida nos Estados Unidos, na Europa. Hoje os grandes centros, Rio e São Paulo, adotam muito essa questão do ramo wellness na atividade física, da corrente wellness. O que é isso? Wellness quer dizer bem-estar. Então, além da prática da atividade física, da melhora do condicionamento físico, da melhora alimentar, melhora também da saúde mental, da autoestima, da vida social, é a procura do bem-estar em geral. A nutricionista Lívia Maria faz uma pré-avaliação para detectar as reais necessidades de cada um e o objetivo a ser alcançado, como perda de peso ou ganho de massa muscular. A presença da nutricionista na Vital visa aliar o exercício físico a uma dieta balanceada, contendo alimentos de todos os grupos e nas quantidades adequadas e que forneçam os nutrientes necessários, que irão variar de acordo com o tipo de exercício físico passado pelo educador físico. Para um melhor resultado, Lívia prepara os kits dietas, que são entregues na casa do aluno, individual ou para toda a família. A osteopatia é uma técnica que já tem alguns anos. Ela tende a realinhar as estruturas do corpo. Por quê? Se você tem uma simetria do corpo, os órgãos também, o intestino, as vísceras, todas funcionam de uma maneira mais adequada, até mesmo o sistema nervoso. O Rodrigo, como ele é um paciente mais jovem, não tem problema de osteoporose, nada, eu escolho as técnicas com trust, que são técnicas que realinham mais rápido. Mas existem outras técnicas mais leves, mais suaves, que também alinham a coluna e não precisa do trust, que aí é mais usado em outros tipos de pacientes, crianças, bebês, pacientes mais idosos. Sou fisioterapeuta, especialista em acupuntura. Estamos atendendo aqui na Vital, nas áreas de fisioterapia desportiva, fisioterapia ligada na área da dor, acupuntura, auriculopuntura, ventosa terapia e isoestresh, sendo este um método de correção postural. Nas áreas da terapia chinesa, nós utilizamos todo o material 100% descartável. Eu sou psicanalista, psicopedagoga, aqui na Vital nós atendemos terapia, terapia de casais, atendemos crianças com dificuldades de aprendizagem, com dificuldades comportamentais e atendemos crianças fazendo terapia em grupo. Então esse é o nosso trabalho aqui na Vital. Depois da malhação ou tratamentos terapêuticos, que tal cuidar da beleza? No salão da Antônia Célia, o Fashion Hair. A conceituada Hair Design Solange Lima faz cortes de cabelo, escovas progressivas e inteligentes e reestruturação capilar. Tem ainda tratamentos com manicure, especializada em design de unhas. Tudo com material descartável. No salão, que funciona de segunda a sábado, das 9 às 19 horas, você poderá comprar roupas feminina e masculina. Quem não gostaria de passar algumas horas cuidando da beleza, tomando um banho relaxante e se deliciando com limpeza de pele, tratamentos anti-envelhecimento e clareador de manchas, tratamentos anti-celulite e muitas, muitas máscaras de beleza. Fazer um banho de ofurô perfumado, para relaxamento das tensões e rejuvenescimento. E para sair da rotina, fazer um banho de ofurô a dois. Após o banho, uma boa massagem relaxante ou a massagem indiana, ayurvédica, com massagens profundas que aliam movimentações vigorosas em toda a massa muscular, junto com manobras de tração e alongamento. Gente, eu adorei esse espaço. Vocês viram quanta coisa boa é possível fazer aqui? Agende uma avaliação, com certeza você vai adorar. Continue conosco no site eventostv.net, que tem a transmissão e hospedagem garantida pela top internet. Festas e Eventos TV, há 7 anos, você e todo mundo vê.